Salve, salve, internauta da E-Top News. Veja quem partiu. Bem, minha gente amiga, chega a triste notícia que faleceu o ator de D. Wick Ditt. Morreu aos 31 aninhos. Pois é, minha gente amiga, Moses Mosley. Famoso por interpretar um dos zumbis. Faleceu aos 31 aninhos. A polícia está investigando as circunstâncias de sua morte. Segundo informações do TMZ, o corpo do ator, que também era modelo, foi encontrado na área da ponte Winson, no estado norte-americano da Geórgia. Caramba! De acordo com a família, eles não tinham notícias de Moses desde o dia 23 de janeiro. Na manhã da última quarta-feira, eles registraram um boletim de ocorrência de uma pessoa desaparecida. Eles, então, entraram em contato com uma empresa que rastreou o carro e descobriu onde ele estava. Ainda conforme a família, o ator morreu com um ferimento de bala. Os policiais não descartaram a hipótese de... Enfim, eu acho que ele tirou a própria vida, viu gente? Só que aqui no YouTube a gente não pode muito falar esse termo, senão é capaz até de ser bloqueado. Mozes alcançou a fama na série em The Walking Dead, de 2012 a 2015, como um dos zumbis de... E aí, Maria. I finally received all of your items, all the way from Australia. I signed all of your pop boxes. And I'm getting ready to sign your awesome book. I already dug through it, and it's incredible. This is so cool. You should get Melissa to sign this, too, and this is awesome. She's going to love that. I'm going to sign the front first. That's the first one. Wow, this book is incredible. Wow. You see, that is so cool. And I see me right here, and I'm going to sign me next. Wow. I don't know where...